O nome é Jefferson Oliveira, também conhecido como Jefferson Volpi. Eu luto Muay Thai há mais ou menos 11 anos, pratico Muay Thai há 11 anos, luto há 5 anos, 6 anos. Moro na Tailândia há 4 anos e estou competindo profissionalmente na categoria leve, até 59, 60 quilos. Eu tenho um cartel de 78 lutas e 18 derrotas e 2 empates. Eu sou campeão mundial 57 quilos do XTEM Muay Thai e venci também em duas lutas e estou invicto no pinisteiro. Sou atleta da equipe Puketop Team e sou patrocinado pela Ultimate. Eu comecei a lutar o Muay Thai porque quando eu era jovem tinha muito problema, muita briga e eu precisava aprender uma forma de me defender. Minha família não gostou muito, mas depois me apoiou e eu comecei a levar o Muay Thai a sério como profissão a partir de 2009. E em 2011 eu fiz a mudança para a Tailândia e estou aqui até hoje. Quando eu acabar de lutar, quando eu acabar minha carreira, eu acredito que eu quero abrir uma academia. Quero poder dar oportunidade para as crianças que querem ter um futuro, que querem fazer alguma coisa, através do esporte, que gostam do esporte e para tirar as crianças da rua, da falta do que fazer, das drogas e todas essas coisas ruins. Esse é o meu plano, abrir uma academia e eu também tenho o plano de fazer eventos de luta para poder aumentar o Muay Thai no meu país, aumentar o número de praticantes de Muay Thai, o número de pessoas assistindo, o número de pessoas que gostam, entusiastas e etc. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.